Boa noite! Boa noite! Boa noite! Só as mulheres, boa noite! Boa noite! Só os homens, não decepcionem! Boa noite! Boa noite! Eu queria mais uma vez agradecer a você por ter vindo da sua casa. Você poderia estar em qualquer lugar agora. Você poderia estar agora aqui, quem sabe, assistindo televisão, pedra pra cima, quem sabe, se preparando pra uma nova semana. Você está batendo um choque agora, que tal? Mas alguma coisa aconteceu que você veio pra cá. Amém? Amém? Quem sabe, até você nem tinha anos pra estar aqui. Mas era a visão de Deus que você estivesse aqui. Amém? Amém! Gente, eu gosto de falar amém. Amém? Amém! Amém! Alguém já disse que quem canta os males expandem. Quer ouvir falar disso? Alguém me perguntou agora pra baixo? Você pode continuar animado, né? Eu gosto, gente. Porque o mundo já é tão depressivo. O mundo já é tão triste. E a grande verdade é que se você vir pra cá e não voltar pra sua casa, melhor que quando você chegou, não vale a pena isso aqui. A Bíblia diz assim, olha, eu fiquei feliz quando alguém me disse, me entregou como um homem dizia. Quando me disseram que eu ia pra casa do Senhor. Eu não sei como você veio hoje à igreja. Eu quero te dizer que esta aqui é a casa do seu pai. Amém? Amém! Amém! Aliás, alguém crê que Deus é o seu pai, levanta a mão direita. Bem, alça. Levanta. Quem diz amém, não importa. Amém! Abaixa a mão. Quem crê que é filho de Deus, levante a mão esquerda. A esquerda. A esquerda. A esquerda. Amém! Amém! Se Deus é o seu pai. Amém! E você é filho dEle. Você está onde? Na casa. Você leva em casa, gente. E aqui não tem que ficar preocupado, ficar pensando em casa de óculos, compensar, ficar mais forte, dizer amém. Seu de glória a Deus. Amém! Eu não vou falar, não, quem tem que compensar de mim. Esquece isso. Você não veio aqui ter um encontro comigo. Você não veio aqui ter um encontro com eles. Tão bom pra cantar pra eles. Você veio aqui ter um encontro com Jesus Cristo. Amém? Amém! Eu quero desafiar agora a abrir a sua boca. Porque a Bíblia fala assim. A Bíblia fala assim. Que os mortos não cantam, não louvam. Quem morre está descansando, não está pensando, está sofrendo, está no céu, está no inferno. Não tem lugar nenhum. Está no pão da terra. A Bíblia diz que os mortos não cantam, não louvam. Só veste os vivos louvam ao Senhor. Amém! Quem está vivo, diz amém! 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 Já percebi, gente. Viu? Onde estamos iniciando hoje? Oficialmente essa semana especial. Essa semana especial. Onde temos um privilégio. não é somente este lugar ou este território ou esta igreja que está nas portas. São mais de 27 mil lugares conhecidos aqui na América do Sul. Lugares grandes, pequenos, simples. Em alguns até em lares, em caragens. Em auditórios, públicos, escolas, inclusive igrejas. Que estão tendo a oportunidade de separar esta semana especial. Dar aí uma pausa, quem sabe, das nossas dores. Do estresse de cada dia. E podemos ir à casa de Deus. E pararmos para ouvir. A bela história. De um Deus que foi capaz de ir ao extremo. Para poder libertar a cada um de nós. Afinal de contas. Perdoe-me pelo que me apresentei. Me chamo Fabrício. Tá bom? Qual o meu nome? Fabrício. Foi um prazer, tá? Então, me chamo Fabrício. E eu não gosto de pregar presta. Eu já falei pra gente um dia desse, né? É só me checar mesmo. Tem alguém aqui do Nordeste aqui? Do Nordeste. Eu quero falar. Oriente do Nordeste. Ok? Tem alguém de São Paulo aqui? Prazer, tá, gente? Tô perguntando só pra gente se conhecer, tá? Porque a verdade é que não importa muito onde a gente é, não, tá? Qual é a nossa origem? Eu sou do Piauí. Eu percebi, né? Pessoal do Ceará e tal, né? Então, eu sou do Piauí. Lugar mais frio do Brasil. Tá, gente? É aqui, pichinha. Mas, eu não queria dizer a você que... Mais importante é saber de onde a gente veio, da primeira que a gente veio, da nossa origem. Ética e ética aqui dentro do Brasil, porque são muitas nações dentro de um só país, né? Diferentes línguas e dialetos. Mais importante é saber de onde você veio, é saber pra onde você vai. Amém? Amém! E eu espero que, nessa semana, você tenha bem claro na sua mente, pra onde você quer ir. E que Deus te abençoe mais uma vez e seja muito bem-vindo a este lugar especial. Ó, já quero adiantar que amanhã começaremos aqui a partir das sete e meia, tá bom? Ah, pastor, viu? Direto do trabalho pra cá, vem. Já vai ter um pano de queijo esperando aqui. A equipe da alimentação tá aqui. Vai ter tudo, macarrão nada, limão nada. Vai ser muito legal. Tá bom? Brincadeira, gente. Eu fui preparado com muito carinho. É um lanche, é claro, né? Aí tem que se vir direto pra cá, preocupado, não sei o quê. A pessoa ali acabou. Venha, quando você estiver. Eu vim com a fala do trabalho, venha-se mesmo. Tá bom? E se você procurou pra razão de estar mais livre, a noite venha, se prepare. Beleza? E se você está vindo direto do trabalho da faculdade, do porto, direto do metrô, desceu aqui no coletivo ou vem de carro direto pra casa, de volta, venha. Porque você não vai se decepcionar. Amém? Todo aquele que vem a casa de Deus convidível de encontrar a Deus, com sinceridade, vai encontrar. Amém? Então, amanhã, gente. Olha, deixa eu morrer depois de amanhã. Tá bom? E amanhã tem que estar aqui. Amém? Amém, gente? Amanhã tem que estar aqui. Tá bom? Que horas é? Hã? 7h30. 7h30. Quando a gente tá o 10h00 pra 8h00, vai soltar o vídeo, vai continuar a nossa série, com um filme especial, que foi lançado ou feito só pra essa semana, o filme Libertos. É uma paródia do plano da salvação. Espero que você aproveite a cada dia. e a ideia é que você, a partir das 8h00 ou 8h00, tenha alegria de estar aqui, ou 10h00 ou 8h00, deixe começar a cantar, e às 9h00, no máximo, vamos pra casa. É assim, 1h15 do programa aqui, de cada vez. Já peço, por favor, não venha sozinho pra cá. Vou ouvir o livro, tá bom? Não guardes a bênção de sofrência. Vamos à Bíblia. E ao tema de hoje, João capítulo 8. Vamos ler do verso 34 ao verso 36. João capítulo 8, se alguém está perto de você, e você percebeu que está sem a Bíblia, eu vou oferecer, porque a Bíblia só tem poder aberta, tá bom? Fechado é mais um livro, você não veio aqui ouvir argumentos humanos, nem muito menos um pregador, que você quem sabe nem conhece, você veio aqui ouvir a Palavra de Deus. E eu espero que a Palavra de Deus fale com você, e você tire as suas próprias conclusões. Eu só sei de uma coisa, João capítulo 8 verso 34 ao 36. A verdade é que a Bíblia, a Palavra de Deus, apesar de ser um livro muito antigo, é um livro que foi feito para descrever para cada um de nós, é uma carta de amor de Deus para cada um de nós, para descrever o conteúdo do Senhor. Com a Bíblia aberta assim, vamos a dar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Pedimos agora a Tua bênção e a Tua autorização para ler este grupo sagrado. Te pedimos de forma direta e simples e convencente que o Senhor fale com o nosso hoje. Por favor, assim como a Tua Palavra está aberta, abra também o nosso coração. Abre o nosso entendimento, abre-se hoje nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Permaneça conosco, fale conosco o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é Libertos do Cativeiro. Esse é o tema da mensagem de hoje à noite. O tema central da nossa semana, como já conversamos sobre alguns temas relacionados ao tema geral, é Libertos. E quem sabe a primeira pergunta, a mais intrigante sua, de cara, depende da sua confissão religiosa, de quem você é, da sua experiência com Deus, ou do acesso que você teve algum nível de estudo. A pergunta mais óbvia que venha somente já de casa, seja, de perto de quem? Eu estou preso ou nada. Tem nada a me prender? Na verdade, pastor, não tem de quem está encarcerado ou preso? Só pessoas estão na cadeia das penitenciais por terem feito alguma coisa errada. Afinal de contas, o que que essa semana especial poderia contribuir para a minha vida, para o meu crescimento pessoal, emocional, social, familiar e quem sabe até espiritual? Haveria alguma coisa pela qual Deus necessita libertar a mim e a você? Portanto, o tema principal que eu espero que você não perca uma noite é Libertos. o preço da vida. Bom, o texto que eu quero ler com vocês é de Dado no livro de João, capítulo 8, versos 34 a 26, a Bíblia diz assim, Replicou-lhes Jesus, ou repetiu de novo Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado, grava essa parte, é o que gente? É o que gente? Escravo. Escravo. Escravo do pecado. Verso 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Verso 36, se pois o filho vos libertar verdadeiramente, eu gosto dessa expressão, verdadeiramente sereis o que gente? Sereis. Sereis. merdas. Bom, desde algumas décadas, nos Estados Unidos especialmente, aqui no Brasil, foram criadas algumas polícias especializadas para tentar combater uma das ondas de crime, de crimes que mais assolaram os Estados Unidos, e por que não dizer também o Brasil? O famoso sequestra. Não sei se você sabia, mas o COI ou o GAT, não conhecido pela gente aqui, é uma iniciativa do nosso próprio governo, da nossa segurança pública, para combater crimes desta presa. Aqui em São Paulo é muito comum o famoso sequestro relâmpago, quando as pessoas pegam de surpresa ali e tiram o máximo que podem dela, da forma mais rápida possível, o fluxo relâmpago, mas ainda continua em alta, embora a mídia não publique, ou não consiga publicar, por conta de serem muitas vezes secretos, de gente que passa meses e anos, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, em busca de uma proposta de uma vida diferente, sair quem sabe daqui, uma vida quem sabe difícil para outro país, em virtude de ter uma vida mais tranquila, economicamente mais confortável e estável, e quando chegam lá, percebem que não vão ser trabalhadores normais ou trabalhadoras normais, qualquer que recebeu um salário digno, muitas vezes descobrem que estão fazendo parte de um grande esquema mundial chamado tráfico de seres humanos. famílios, famílias pagam um alto preço, para manterem pessoas cativas, pasmem, mas para inclusive, gerarem filhos para famílias que não podem ter filhos, eu sei quem está na sua cabeça, pode ser algo absurdo, comentar ou falar sobre essa natureza, mas eu quero que por favor, acorde, acorde porque isso é muito mais real do que você imagina, ainda continuem em forma muito agressiva, crianças subindo nada, sejam elas tiradas de um berço de um hospital, ou no meio de uma consciência, e somem, geralmente o mundo não há propósito claro de fazer a entrada da pessoa, um objeto e vendê-la, ou enfiá-la para outro lugar do mundo, e muitas vezes os pais nunca mais as veem, seja ela uma forma de abuso por parte de um dos pais, mães ou pais, que reterem de uma das partes o prazer do IDLT e acesso aos seus filhos, o fato é, é que o sequestro ainda continua sendo um dos crimes mais horrenos e absurdos, e imorais, que nós podemos experimentar em nosso país, eu queria compartilhar com vocês um vídeo, um garoto, esse garoto também já teve, está na internet, mas eu achei muito apropriado para hoje a noite, a história de um garoto, também está no meio da sua vizinhança, brincando, e passou por uma experiência mais terrível de sua vida, ficou cinco dias longe da sua família, e veio a tantas ameaças, e monitoramento da própria polícia especializada no nosso país, para tentar libertá-lo, depois de cinco dias, a polícia, esse terminou bem, o final terminou bem, conseguiu resgatar. e eu queria que vocês vissem os detalhes, da experiência de uma família, de uma mãe, após ter que conviver com essa angústia de ter o seu filho sequestrado, ter a angústia de não saber o que está passando com ele, até o ponto de pensar que nunca mais o veria, vejam a alegria dessa família, e da comunidade ao receber esse garoto após, os cinco dias mais terríveis do que ele poderia experimentar. Esse é o sequestro, um dos sequestros que aconteceu aqui no sul do Brasil. um homem bem caseiro, que foi vir para a polícia, e esse vídeo é de um momento em que a polícia chega no bairro desse garoto de volta, depois de cinco dias, e vejam a expressão da comunidade, ao perceber que era o garoto que havia sido sequestrado. Vejam a reação dos pais, da comunidade, dos filhares, dos vizinhos, ao ver, depois do serviço de angústia, de separação, de cativeiro, de alguém teve a ousadia e a vontade de poder entender, ou prender, e imitar uma pessoa que fez o privilégio da liberdade, pela reação da mãe. O garoto empeste a foto da polícia, e aconteceu o seu gerente de risco para os seus homens de humildade, mas eu quero ser profissional do meu Deus, porque eu também vou me libertar, porque eu sei o preço. Então, vejam as palavras da mulher. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Porém a Bíblia diz que ao longo da história O povo de Deus Ele foi cativo Ele foi sequestrado E nós percebemos isso De uma forma muito clara Tem muitos filhos Um dos cativeiros mais grandes da história Não foram cinco dias Não foram seis meses Não foram dois, três anos Foram mais de quatrocentos anos de cativeiro E a vida quer dizer que por conta Do povo ter se afastado de Deus Ter ido para dons de Deus E se você pudesse pensar O que é pecado? Pecado é matar? É matar Pecado é roubar? Pecado é mentir? Pecado é querer o que não é seu? Pecado é você desonrar a Deus? O que é um conceito mais simples O que é pecado? Pecado é se afastar de Deus Pecado é você Até creio que Ele existe Mas viver como se Ele não existisse Pecado é você Pecado é você Tomar a decisão de viver uma vida independente de Deus E Por consequência a pecado é você Contra aquilo que você sabe Mesmo que moralmente Não precisa nem da Bíblia Não precisa saber O que é certo e o que é errado O que é grande verdade É que até as nossas próprias leis civis Não importa quais sejam Nos propósitos civis Estão espelhados Daquilo que Deus disse Ser o melhor da nossa vida Em forma dos mandamentos A grande verdade é que Quem decidiu pegar Ou se afastar de Deus Automaticamente Está no cativão E esta foi a razão pela qual o povo de Deus Se tornou cativo E eles passaram por isso E diz a Bíblia Que eles ficaram Presos Mais de quatrocentos anos Oprimidos Com objetos Escravos E o escravo Não tem direito De vontade própria Sem alegria Sem ânimo Sem esperança E o pior de tudo Sem creio E poderiam voltar a ser livres Bom, você conhece a história O fato é que o povo de Deus Foi liberto Deus Mandou um libertador Tirou eles do cativê Abriu o mar Mandou o pão do céu Cuidou deles do deserto Durante o dia Durante a noite Porém Mesmo depois desse mundo liberto O povo se afastou de Deus E não foi uma nem duas E três vezes Várias vezes E aí vem o cativeiro Assírio O cativeiro Partilônico E assim por diante O fato é que Todo aquele que está Longe de Deus Ou decidiu viver Como se ele não existisse Ou não se importando Com o que ele pensa a seu respeito Ou vivendo Esta falsa liberdade Muita gente pensa que Ser livre É fazer o que quer Com quem quer Na hora que quer E sem muito esforço Percebe Que esse tipo de vida Ou esse tipo de liberdade De provar o que quer De tomar o que quer De usar o que quiser De fazer o que quiser Com quem quiser E a hora que quiser Vai perceber Com o comportamento depois Que está escravo E dentro de um cativeiro E dentro de um cativeiro Um dia desses Um garoto Uma madrugada Venta com um cigarro De maconha E mesmo tendo uma vida Tão Financeiramente estável Com um pai Empresário Ele tirou Para mim tremendo Joga isso fora Porque eu não tenho frosas Com uma empregada Para dobrar E até para lavar Suas cuecas Mais um escravo Começou com o maconha Depois foi Na cocaína Na época E depois se viciou Com o caráter Pergunte para alguém Que está viciado Na pornografia Pergunte para alguém Que é viciado Em se manter Constantemente mirado Sabe aquela pessoa Que não pode pisar Na pedra Para mim sempre uma resposta Pergunte para alguém Que está viciado Em viver Uma vida paralela Desonesta Pergunte para alguém Que aparentemente Estando livre Se está atrás de um cássaro Ou de uma cadeia O que é não poder fazer O que ela deseja fazer Porque sabe que está preso Não está preso O pecado nos afasta de Deus O pecado Ele nos separa de Deus O pecado nos afastou A alegria De poder exercer A nossa Liberdade De ir e vir A grande verdade É que o povo de Deus Ao longo da história Por ter se afastado De Deus Passou por muitos cativinhos Interessante Quando Cristo veio aqui na terra Ele teve uma mensagem Bem Objetiva Bem direta Sobre o que Ele Vem fazer Aqui na terra E eu queria compartilhar esse texto Com você Estava dentro de Lucas Lucas capítulo 4 E eu queria Pedir a você Que leia O verso Dezesseis em diante Veja qual foi Veja qual foi O A mensagem Ou a razão Pela qual Cristo veio A este mundo Veja qual foram as suas palavras Que tipo de mensagem Ele trouxe a este mundo Desde tantas coisas que Ele fez Coisas que Ele disse Atitudes que Ele tomou Ninguém fez o que Ele fez Ninguém foi capaz de fazer o que Ele fez Mas quando Ele foi A uma igreja semelhante a essa Pela primeira vez Abriu a Bíblia Como essa No caso Era o Antigo Testamento Porque o povo ainda não existia Veja qual foram as palavras Qual foi a missão Dele Ao vir a este mundo Você pode ler comigo Lucas capítulo 4 Verso 16 Indo para Nazaré Onde fora virado Entrou num sábado Em uma sinagoga Uma igreja Para a igreja dos judeus Na época Segundo o seu costume Jesus tinha o costume De ir para a igreja aos sábados E então Levantou-se para a lei E então lhe deram o livro Do profeta Isaías E além do livro Achou o lugar Onde estava escrito E vejam o que Jesus disse Esse foi o primeiro Sérgio Mal de Jesus Veja o que Ele falou O Espírito do Senhor Está sobre quem? Sobre mim Pelo que me ungiu Para evangelizar Os Povos Enviou-me Para proclamar Libertação A quem? Aos Aos cativos Aos cativos Para proclamar Libertação Aos cativos E restauração Da vista Aos cegos Para pôr em liberdade Aos cegos Aos cegos Do Senhor Qual foi A mim Aos cegos Aos cegos Aos cegos Aos cegos Aos cegos Do que Jesus Aos cegos 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 Sobre Eu prego Eu prego pra alguém aqui hoje que está preso a sua condição social Deus conhece o que você pode Ele sabe o que você tem que fazer Para pagar o papel do mês Ele sabe as suas contas Ele mais do que ninguém sabe O que você enfrenta para pagar a escola do seu filho Ele sabe o que você deseja para eles Para que eles não tenham a vida que você tenha Os pais são assim Sabe a quem ou para quem Jesus veio pregar E pregar a impercação Ele veio nos tirar do cativeiro social que a gente vive Do ambiente ortivo que a gente vive Onde Poucos tem quase tudo e muitos tem quase nada A salvação que Deus oferece a mim e a você Não está limitada a nossa condição social Essa salvação é para você também Meu pai Teve algumas vezes que ele escolheu o tipo Ou qual refeição teria durante o dia Seu pai Seu pai cocoda Sua mãe Prática de mãe solteira Ele tinha que sair para pescar Para conseguir uma mistura para comer uma farinha Lá no estado do Araíno E o que eu mais gostava de ouvir era a história do meu pai E uma das vezes que saiu para poder ir para a pedreira e quebrar pedras para poder vender Para fazer o calçamento O famoso do Maral da Píblia Muito comum no Nordeste Tem aqueles bloquinhos Em todos os cidades que estão aí também Mas o passado era muito comum em cidades São todos pavimentados Para a vida Foi e quebrou uma grande pedra E comentou E da hora ninguém comprou E ele falou para mim muitas vezes Eu sei o que é Que é passar fome O que é que te oprindo? É uma vida Social que você Não gostaria de ter A vida diz que Jesus veio a este ano Para nos libertar do cativeiro social Porque quem conhece o Evangelho Naturalmente É o que chama a Bíblia Deus diz a Bíblia Estou aqui pregando sobre Deus E da prosperidade Mas o que aconteceu com o meu pai Eu conheci a história do pastor O pastor Alain Conheceu o Evangelho Eu tinha 34 anos Seria um dente na boca Hoje ele é um pastor E eu não me esqueço Que o sermão que ele pregou A grande sobre a educação O poder e o valor da educação E do Evangelho na vida dele Ele foi chamado Para uma boa escola Sua esposa já estudada Com mestrada Fazendo um doutorado Um dentista Com meu filho Chamou depois Uma pedagoga Depois que o outro Que era advogado E ele testemunhou Para nós Naquele dia No histórico Estudei na Bahia Ele disse assim A igreja O que o Evangelho É capaz de fazer Na vida de alguém Que não tinha Perspectiva de crescimento Social Nenhum Você quer que teu filho Tem uma outra visão Respeito ao futuro E aos estudos Somente a libertação Que a gente pode dar Vai te dar Liberdade Social Você quer saber Saber o seu valor Você que fica oprimido Na sua casa Seja você mulher Ou homem Só ele Pode te dar Liberdade E te fazer reconhecer Qual o seu verdadeiro valor Você não é um objeto Você não é um brincado De ver essa situação Um dia eu tive que Falar uma mulher Que veio com o dedo Com o dedo Com o dedo Com o dedo Quebrou o silêncio Estava no salão E então A mulher foi lá Chorando Amiga dela Enfrentava a nossa igreja Ela disse assim Hoje ele quase me matou E aí nós oramos E antes de orar Eu perguntei Quantas vezes ele falou Que ia te matar Ele falou Ele fala isso Quase todo dia Eu posso te dizer uma coisa Por sua integridade física Se você não sair de lá Ele vai te matar É uma questão do tempo Quando alguém decide Aceitar o Evangelho E o que Cristo Ele vai te oferecer Ele promete a você Libertação social Da opressão Que você está vivendo Seja ela qual for Financeira Familiar Relacional No trabalho Porque ele veio para isso Ele veio para libertar Do cativeiro físico No ex-prestintes Eu vim empregar Para aqueles que não veem Cegos Na aula de cego físico mesmo Ele tem poder Para nos libertar Daquilo Ou das nossas Limitações físicas Ele tem poder Para nos libertar Do cativeiro emocional Então é assim que está O texto Os oprimidos Oprimir é alguém Que está quebrado Que está destruído Ninguém lhes vê Mas só você sabe O que está passando Dizem que as malas feridas São aquelas que estão fora Expostas Tem um paramétrico Depois do acidente Vai buscar Uma pessoa que está sangrando Sabe o que eles vão buscar E entender Chomão gente É aqueles que Aparentemente não tem nada Que possivelmente deve ter uma coisa quebrada Ou saindo por dentro Eu prego por alguém Hoje que tem traumas Só de pensar, te vai chorar Você quem sabe tem feridas Que te causaram Que te amadalhando a sua própria casa Que te impedem de crescer Te impedem de se referir no seu casamento Fazem te viver uma vida frustrada Quem sabe até chegou a um convite Que sua vida não tem valor Ou que alguém de alguma forma Disse para você Ao te causar feridas profundas Que você nem sabe o que fazer para cicatrizar Ou que ainda é contigo Não abertas Eu não sei o que te oprimiu Ou o que te oprimiu Eu só posso dizer uma coisa Jesus veio a este mundo Sabe para quê? Para libertar Aqueles que estão gatinhos Em nosso nome Por que o texto diz assim Olha, eu vim pregar o ano aceitável Do Senhor Em duas palavras Eu vim para libertar Todo aquele que queira Que está no pé do pecado Eu vim para o pé do pecado Eu vim para o pé do pecado Eu vim para o pé do pecado O meu Para isso que vai wasting no pé do pecado Não tinha mais nada na casa da sua mãe. A casa era pequena. E tinha, na verdade, uma coisa segura que tinha lá dentro que o valor era uma correntinha não, cadeada, porque o resto já tinha entendido tudo. De uma aventura para ser livre e fazer o que ele queria, se pôr o cadeira. Eu não sei qual que é o seu vício. O branco é viciado em pornografia. Sabe o que falam os psicólogos? A pornografia, para os homens especialmente, embora 20% das mulheres no mundo tenham acesso e consumam pornografia, mas ela em sua maioria feita para homens, porque é mensual, ela é mais viciante do que as puxas espíritas. É com o craque que você vai lá, e com muita fé em Deus e indicação, você sabe. Como falam alguns deles que eu conheci, eu estou do rio com a gente. Qual a pornografia não é essa? O que você vê fica lá o leste da partidão? Já tem não se libertar e não consegue? Pois é, só ele pode te libertar. Você está preso a algum sentimento ruim que está no seu coração e não consegue se libertar dele? Que isso até alimenta, porque tem razão de não perdoar o que te machucaram muito. Ele tem poder para te libertar. Você fez alguma coisa errada? Você fez alguma coisa errada? Tenha até vergonha da possibilidade de alguém saber e se sentir culpado por isso. A tal ponto de achar que foi hoje demais, não pode mais voltar. Não vive com a vida de entrega completa a Cristo porque fica sempre com reservas. E quando ele fala que te libertou, você sempre fica crendo que ele não tem poder para te perdoar. E fica se intimizando através da culpa, achando que você vai mudar alguma coisa. Ele pode te libertar da culpa. Ele pode te libertar da culpa, dos vícios, do pecado, daquilo que te ocorre. Seja no aspecto social, físico, emocional ou sobretudo especial. Ele pode te libertar da culpa. Ele pode te libertar da culpa. Ele pode te libertar da culpa. Só ele tem poder para te libertar do pecado. E não te ouvir. Você acredita que Deus pode te libertar? É necessário que Ele faz o coração. Porque a vida diz que Ele veio para destruir as obras do maligno. Ele veio para quebrar as cadenas do pecado. Ele veio para libertar o estacativo. Ele veio para quebrar as obras do maligno. Eu não sei a culpa do estacativo. Não sei que circunstância te prende. A tal ponto de achar que Ele não pode te libertar. Mas Jesus não te quer fazer um convite. Na realidade é um desafio. Para alguém que gostaria de dizer Senhor. É isso que me prende. Me sinto um cativeiro. Limitado. Limitado. Privado da minha liberdade. A Bíblia diz que aquele a quem o filho do homem impera. Será verdadeiramente livre. O nível de Deus vai fazer de tudo para que você não tremeça. Vai fazer de tudo para que você escute uma mensagem como essa. Mesmo sabendo o que Ele veio fazer. Mas o fundo no fundo pensa. Mas Deus pode me dar ascensão social? Sim Ele pode. Ele me deu. Me deu. Me deu. Me deu. Me deu esperança. Me deu propósito. Eu prego para o jovem da bênção aqui hoje. Mas. Mas todos você não sabem o que vai fazer a faculdade. A Bíblia diz que ele tem poder para ativar a liberdade social. Ele tem poder para isso. Ele veio para isso. Ele veio para a vida digna. Ele veio para te libertar os seus traumas. Ele veio para te libertar fisicamente. Alguém diz a Bíblia? Ele veio para te libertar todo pecado. Seja ele com o fundo. Como uma nova. Que você pensa que não limpa mais. Ele tem poder para não limpar mais. Ele tem poder para não limpar mais. Para não limpar a neve. Se está solitinho sem dizer. Você tem assim. Nós iremos outra luz especial agora. Se você gostaria de ser assim sem dor. Ele me perde. Deus conhece como está sua família aqui. Ele conhece como está o seu casamento. Ele sabe como está lá no seu trabalho. Lá na sua faculdade. Ele sabe o tipo de opressão que você está passando ou enfrentando. Ele conhece o seu pecado. Ele conhece o seu pecado. Se o inimigo sabe que você está muito fraco. Ele também sabe. Mas o que é isso? Ele sabe que você é mal. Sabe qual é a realidade de um cativeiro? É que quem está cativeiro. Teve o fim de a mente. Nunca vai ser mal. Sem a ajuda de fora. Ele veio aqui a essa terra. Para dizer a você amigo. Eu tenho poder. Para libertar você do seu cativeiro. Você quer dizer? Eu tenho que agradecer por isso. Meu Deus. Eu tenho que agradecer. Senhor Jesus. Vocês estão. Por favor. me liberta. Esse é meu cativeiro. Você já está lá. É do mieux. Esse é o meu ofício Esse é o meu ponto fraco Esse é o meu mercado cariscado Me liberta da minha autossuficiência Do meu orgulho Da minha falta de... Da minha dificuldade de perdoar Eu não quero mais a situação que estou vivendo Senhor Eu não tenho poder para me libertar dela Mude a minha história Tudo aquilo que vale o Senhor de ser Jamais Ele vai agitar Você gostaria de me entender Quando ela canta essa música Se há algo que te prende Se há algo que está te vendo Você está enfrentando, passando Eu quero te cuidar, levantar Quando você estiver E dizer Senhor Eu não posso me libertar Mas o Senhor pode E se você crer nisso Ele quer admitir que você leva De onde está Ou levante a sua mão Diga Senhor E perde Se o Filho do Homem te libertar Diz Jesus Você será Verdadeiramente Amém Amém Bota da fé Amém 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 Eu perdi Eu perdi Muitas coisas Aprendi Mas ainda Em graça eu sinto em mim Vou em desespero atrás de um mundo em paz Os meus sonhos ficaram para trás Tento abrir os olhos para enxergar E palavras dos meus lábios expressar Mas eu não me enxergo, estou bem-me trindar E sozinha e insistindo em voltar Perdão, Senhor, com o bruxo fechado 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 E agora, o Senhor, com o bruxo fechado Eu não me enxergo, Senhor, meu Deus, me te abenço Minhas lágrimas me afirgem em seu olhar Em seu coração está o meu coração E agora, o Senhor, com o bruxo fechado Não me enxergo, Senhor, com o bruxo fechado E agora, o 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 Senhor, com o bruxo fechado Eu não posso, minha amor, soltou-me a tua alma, amor Vem, Senhor, Senhor, em minha vida, minha mãe Não posso mais sugerir, Senhor, meu Deus, a mente Não posso mais sugerir, Senhor, meu Deus Não posso mais sugerir, Senhor, em ti Antes de orar eu queria que você falasse pra Deus, você vê, não vai chutar Do que você quer que a gente mexe, depois de morar aqui na frente, tá bom? Eu não sei do que é, eu não sei do que você está passando, do que está te ouvindo Eu não sei do que há na sua vida social que você sente ocorrido Mas Ele tem poder pra te libertar Amém Tem poder pra te libertar daquilo que limita você fisicamente Tem poder pra sanar as suas feridas Tem poder pra curar as suas vidas da alma Ele tem poder pra te ouvir Amém Diga pra ele Se quiser, meus olhos fecham Você não consegue dizer nada aqui no cabelo, vai ler o seu coração Amém Amém E peça pela fé, Senhor, meu Deus Amém 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 Pela história do meu Pai, ele nunca teria uma família, e só sabe disso, Senhor, nunca teria filhos de estudar, mas meu Pai, eu já ouvi ele, dizendo que é livre do Cristo, porque o Senhor deu a ele o que ele tem, nós reconhecemos, Senhor, que nós não tínhamos poder algum para mudar a nossa realidade, porque o Senhor, enquanto o Senhor sabe, a gente já tentou, mas eu chamo Isaquim, Senhor, eu sou pecado aqui, por favor, terregue, quebre, Senhor, as cadeias, daquilo que nos impede, de uma vida feliz, Isaquim, Senhor, liberta-nos, Senhor, daquilo que nos oprime, em nosso lar, em nossa casa, em nossos relacionamentos, se alguém está precisando de libertação física, atue, falando dessa pessoa, hoje, Senhor, o Senhor tem poder para isso, vou plantar uma vontade na vida dessa pessoa, mas não permita que ela saia daqui, com dúvidas de que o Senhor tem poder para a liberdade, se alguém está preso a uma vida de traumas, de dores, de angústia, de rancores, de culpa, se manifesta na vida dessa pessoa, Senhor, o Senhor deixou o teu tanto para vir aqui para isso, nós temos pecado contra o Senhor, temos afastado do Senhor, a razão pela qual, alguém é levado a escravidão de Tua Palavra, é porque o Senhor tem que viver longe do Senhor, e hoje, hoje, Senhor, não amanhã, nós estamos fazendo, nós estamos voltando, nós vamos receber, nós abraçamos, chegamos aqui, e o que nos impede, de viver uma vida mentira, mentira, e perdemos a escravidão do pecado, porque só assim diz o Senhor, e nós que queremos mesmo pela fé, seremos verdadeiramente mais, e saímos daqui, de cima da Tua casa, com esta certeza, esta segurança, de que em Ti, perto de Ti, não vais gravidar, toma nossa vida, os braços de amor, nos levam paz para os seus pais, e que elas saiam de onde está aqui, e que a gente não saia assim, da Tua presença, a nossa pedido, em nome de Jesus, Amém? Vamos sair cantando, reputa a pessoa lá do que você, e vamos pedir a Deus, e vamos cantando a Deus, e vamos sair cantando a Deus, nós queremos, e cremos, e o Senhor tem poder, para a nossa liberdade, tudo igual, do outro, e o Senhor tem, e sempre é isso, e vamos sair cantando, da mesma forma que chegamos, e ter a segurança, de que aquele, que vai adiante de nós, do outro, vamos corrigir, do outro, e vamos cantar, todos juntos, ao pé da cruz, vamos cantar, todos juntos, e vamos cantar, todos juntos, ao pé da cruz, vamos cantando, vamos cantar, Obrigado.